Palavra de Poder com o Profeta e Apóstolo Miqueias Castrezzi Antes de se preocupar, antes de fazer, né, aí vai, aquele ditado, seguro morreu de velho, mas só que com Deus não é assim que funciona Com Deus o seguro ou não o seguro pode morrer, tanto velho como novo, certo? Jó, ele padeceu tanto porque ele não vivia o agora, gente, ele não vivia o agora, ele estava preocupado em manter o outro Ele estava preocupado em livrar o outro, ele estava preocupado em dar assistência ao outro e não dava assistência a si mesmo Não vivia a alegria que era para ele viver Não vivia a alegria que era para viver no dia, naquele dia O que acontece com, o que acontece É uma alegria de preocupação Isso, o que acontece, o que acontece com os pais de família Trabalha, 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 aí o menino tem 15 anos e fala, meu pai nunca esteve em casa Aí o que o pai fala? Mas eu sempre trabalhei, você sempre teve dinheiro Mas ele diz com 15 anos para o menino, para o pai, eu não queria isso É o que está acontecendo na maioria das igrejas, cheio de órfãos Cheio de órfãos Tem pais, mas são órfãos São órfãos, são órfãos por quê? Porque em nenhum momento este homem entendeu que viver a alegria era viver o hoje Ah, mas o hoje eu não tenho dinheiro, e daí não é disso que a gente está falando Mas como eu falei que a mídia, ela passa a ser uma semente de alegria A paternidade ativa, a paternidade ativa Era uma semente de alegria para um filho Sim E o pai que entende isso, ele é um pai feliz, completo Porque eu estou gerando no meu filho Uma semente que ele vai fazer para os filhos dele Ao contrário disso, são as maldições que a gente vê carregada nos filhos A ausência de paternidade A ausência da presença do pai Isso é uma falta de semente gerada no coração daquele filho Só um pouquinho, pastor Produção, pode parar de mexer nessas coisas? Vocês ficam tirando o meu foco Depois vocês mexem nisso, por favor, vamos lá Então tudo isso vai desestruturando Aquilo que era para ser uma semente Que iria gerar uma família Uma família fortalecida Uma família alicerçada na presença de Deus Não vai ter porque o pai não foi um pai presente Um pai não foi aquele que educou No caminho do eterno Foi um pai que foi Simplesmente Provedor Mas não foi um pai Um pai presente De abraçar, destruir De cultivar aquela Porque essa era a terra Para ele cultivar a semente da alegria Ele não cultivou Não, tá certo Não, era essa a palavra Ele só foi provedor Mas não foi aquele que cultiva Que cultivou a terra Que cultivou a terra Não pôs a vitamina na terra Que é o afeto A atenção O carinho E aí vai entrar um pouquinho Foi o pastor Tomás que falou da ervas da linha Porque aí vem um time de futebol e abraça Talvez ele não teve carinho do pai Amizade dele Que o futebol é na sua época né pastor Hoje é traficante mesmo Não, é traficante Não, mas é Porque ele vai ser um É, você é fiel Você é da torcida fiel Aquele que me dá atenção É, porque eles abraçam Uma tribo vai abraçar ele Isso, qualquer tribo vai abraçar Vai abraçar ele Para preencher o vazio Ou seja A erva da linha Numa terra Que era boa Mas porque Aquele que era O O responsável O responsável Daquele tempo Daquele presente Não lançou As sementes De gratidão Porque muitas Só dá E não ter gratidão Vai ser alguém Que nem olha Para o porteiro Do prédio Vai ser um Zé Mané É Vai ser alguém Que despreza Porque ele não soube Ser gratidão Não soube ter humildade Não semeou Nós temos muito Que semear Nos nossos filhos Nós temos muito Que fazer Nos nossos filhos Que eu digo Aqui Na igreja Nossos filhos É, também É De sangue Mas Muitos Estão pecando Muitos estão tendo A oportunidade Esse Essa pandemia Ela não veio só fechar o mundo Ela veio dar oportunidade Para as famílias Se conhecerem Para Relacionamentos Serem Restaurados Fortalecidos E muitos Têm jogado semente Para o lixo O homem é roubado Toda hora Toda hora Ele se permite O homem orca rolica Aquele que trabalha muito Não Eu estou aqui O homem Ele trabalha demais Se preocupa demais Ele é roubado Todo momento Em todo momento Nós temos uma semente Para liberar Né Tomás Em todo momento Nós temos uma semente Para liberar 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 no nosso filho Liberar na nossa esposa Liberar Numa pessoa Que passa No nosso caminho É por isso que É interessante A maioria dos judeus Eles são donos Do seu próprio negócio A maioria deles Tem judeus Que A gente fala Dos judeus Porque de onde Vem nossa fé E de onde Vem o nosso É por isso que É onde O messias Vai reinar E nós precisamos Ter essa ciência Eles procuram Ter o próprio Ser donos Do próprio negócio E quando eles Estão submetidos A um senhorio A ter patrão Eles já fazem Um acordo Quando eles são Ali contratados Ou seja No shabat Eu não vou trabalhar Eu vou Trabalhar tal dia Está de acordo? Beleza? Então vamos assinar Vamos fazer esse acordo Por quê? Porque o judeu Ele entende Ele entende O hebreu Aquele que é crescido Na naturá Ele entende O que é A semente Ele entende O que é No shabat Por que a gente faz a mesa? Para ensinar você Que mesa É lugar de você Plantar uma semente Na sua esposa É lugar de você Plantar a semente Da alegria O shabat É uma semente Do eterno No nosso coração O shabat É um fruto E esse fruto Gera sementes E essa semente Somos nós Que temos que administrar Agora você chega No shabat Você Você é um workaholic Você só fala de trabalho Você só fala de coisas Que não é do eterno Não monta nem a mesa Não monta nem a mesa É Aí o pessoal do EDP Cadê? Vou na dois Pessoal aqui Filho desta casa Cadê a sua mesa? Cadê? Celado desta palavra Que você recebeu Domingo Domingo Nossos cursos Continuam Somente online Devido ao processo E a fase De fase E a fase Vermelha Do estado de São Paulo A partir das 18h30 Nós estaremos Ao vivo Aqui com você Você e da sua casa E aquele que Deseja Desejar Entre em contato Com o nosso Para fazer parte Deste ministério Se você Tem o seu coração Queimando Para ter uma aliança Com este altar Porém Seja abençoado Agora No rabaxim Shalom Shabbat 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 Shalom